Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua Tu és tão lindo que eu nem sei Me expressar Yeshua Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua 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 Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Te chamam de Rei e Salvador Te chamam de Rei e Salvador